Boa tarde, sou o Walter Grazmann, preparador físico. Eu tenho sido perguntado por muitas pessoas, alunos de educação física, aqui de Curitiba, amigos, qual é a função, a real função de um preparador físico? Porque as pessoas vivem no país do futebol, mas não assistem a crescimentos, não assistem aos trabalhos físicos, as equipes têm o seu centro de treinamento, que não abram as portas para treinamentos mais específicos. Então, o torcedor e muitos alunos de educação física, que tenham interesse em ingressar no futebol, eles não têm uma noção de qual é a função, a ampla função que o preparador físico tem uma equipe hoje. Hoje, ficou muito facilitado, porque nós não vivemos, não realizamos o nosso trabalho separadamente. O nosso trabalho está inserido no conglomerado dos profissionais, da nutrição, da fisiologia, do departamento médico, a parte dos massagistas, a psicologia, todo o corpo técnico, técnicos auxiliares, o treinador de goleiros, o diretor científico. Então, é uma gama de profissionais que sentam à mesa todos os meses e decidem em conjunto pela execução, formatação do trabalho que vai ser colocado em prática pelo preparador físico. É um trabalho discutido em equipe, até porque nós temos hoje um período de pré-temporada muito pequeno, então esse trabalho tem que ser muito bem idealizado e colocado em prática. O preparador físico também acompanha todas as avaliações, o preparador físico acompanha e executa os treinamentos diários e quando das viagens da equipe, muitas vezes acompanha também o cardápio, acompanha a alimentação dos atletas, a chegada nos hotéis, a recuperação de uma viagem muito longa, os aquecimentos de jogos, a recuperação após os jogos também no hotel. Então, o treinador é uma gama muito grande de atividades que nós executamos em conjunto com outros profissionais do clube para que os nossos atletas possam ser atendidos, possam ser acompanhados e tenham condições e, evidentemente, aguardar uma sequência tão longa de partidas, a chegar a mais de 80 partidas no ano. Então, a importância hoje do preparador físico é muito grande e nós, muitas vezes, interagimos também com a psicologia, diretamente com o atleta, porque o atleta tem uma vida particular, apenas uma vida profissional, né? E quanto mais você se envolver com a vida do atleta, quanto mais o atleta tiver confiança em você, melhor será o desempenho. Então, a gama é muito grande, é muito importante que o preparador físico esteja no dia a dia interado, inserido no dia a dia do clube, em todas as áreas, porque o atleta hoje depende muito do seu condicionamento para que ele possa render tecnicamente e, evidentemente, estar cumprindo as suas obrigações como clube e trazendo a alegria que o torcedor tanto almeja em termos de vitórias e classificações de futuros. Acompanhe o meu canal, inscreva-se, porque ao longo dessa temporada, 2018, estaria trazendo honra a vocês, fazendo outras postagens e elucidando outras necessidades, outras dúvidas que, por acaso, vocês todos tenham. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês.